Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Seria a melhor coisa do mundo. Tio de Diego Costa, fala sobre possível volta do atacante ao Atlético Minas Gerais e deixa torcedores do galo fervendo o Atlético Minas Gerais segue em busca de si na temporada. Afinal, apesar de ter conquistado o Campeonato Mineiro, e a tão sonhada vaga na fase de grupos da Libertadores, o time segue lutando. A estreia do Brasileirão, ela ainda não somou nenhum ponto nas competições continentais e vive um momento delicado no torneio. Resumindo, uma das principais reclamações do técnico Eduardo Koldete, é que o time não tem reserva para o que no ataque, pedindo que o treinador já pedisse desde o início do ano. O exemplo jogador do galo, atacante Diego Costa, até teve bons momentos, mas se meteu em apuros. Por isso, uma fala do tio do jogador teve ótima repercussão do torcedores do clube. Se Diego Costa, ou se galo voltar, isso seria a melhor coisa do mundo para mim. Ele também gosta muito do clube. Eu amo galo desde os tempos de Reinaldo, disse Jogner Costa. Notadamente, grande parte da torcida surpreendentemente se pronunciou a favor de um possível retorno do atacante, mesmo com os discursos polêmicos do jogador após a saída do clube. Um torcedor disse que perdoa o atleta e mostra vontade de contar com ele o quanto antes. Perdoa, volta amanhã? Se você chegar amanhã, já leva a camisa para jogar no domingo, escreveu. Outro internauta chamou o centroavante de uma possível solução para o alto número de gols perdidos. Poderia mesmo voltar atrás, precisamos de um cara que faça gols. Vinte e tantas finais, para fazer um gol não é normal, disse o atacante está com o Wolverhampton, clube da Premier League, onde só tem contrato até meio do ano, e depois estará no mercado da bola custo zero.